A Polícia Militar apreendeu meia tonelada de pasta base de cocaína na divisa entre os estados de Goiás e Mato Grosso. Isso foi numa operação conjunta de combate ao tráfico de drogas. Quem vai falar sobre isso pra gente é o primeiro tenente do COD, Eduardo Guedes. Tenente, bom dia, obrigada pela participação. Conta como é que foi essa ação. Bom dia, nós que agradecemos aí pela atenção. O Comando de Operações de Divisas no Combate aos Crimes Transfronteiriços, durante a operação integrada com a Polícia Militar do Mato Grosso, pelo BOP e o Gefron do Mato Grosso, realizou essa operação na divisa do estado de Goiás com o Mato Grosso, onde foi possível abordar um caminhão de carga. E durante a busca veicular realizada no compartimento de carga desse caminhão, foi possível localizar em compartimentos ocultos, dentro do caminhão, uma grande quantidade, totalizando aí aproximadamente meia tonelada de pasta base de cocaína. Ô, tenente, onde é que estava escondido isso? A gente consegue ver nas imagens que estão rodando aí agora, estão no ar, formou-se uma parede de tanta droga que vocês encontraram, e aí o senhor já antecipou pra gente que estava ali na carrocê, naquele, na parte traseira, né, do caminhão, na carreta. Estava escondida em meio a alguns produtos ou era, por exemplo, um piso falso que tinha ali? Isso, essa grande quantidade de pasta base de cocaína, ela estava escondida num fundo falso, em aproximadamente toda a parede interna da carroceria. E olha a quantidade, gente, meia tonelada de pasta base de cocaína, isso aí renderia, né, muito mais em droga depois, nas porções que serão distribuídas. Tenente, foi alguma denúncia anônima ou vocês perceberam, foi a abordagem de rotina, e vocês perceberam o nervosismo do motorista, hein? Esse tipo de operação, realizada em conjunto com as nossas co-irmãs, né, que são, no caso dessa operação, a Polícia Militar do Mato Grosso, no combate aos crimes transfronteiriços aí, principalmente ao tráfico de drogas, foi possível realizar o levantamento de algumas informações, onde as equipes conseguiram chegar até esse caminhão para averiguar a possibilidade dele estar transportando algum tipo de ilícito, né? Não se sabia qual ilícito que seria, e durante a busca veicular foi possível localizar essa grande quantidade escondida dentro do compartimento de carga do caminhão. Ou seja, são investigações, né, que já tinham apontado que esse motorista poderia estar transportando drogas, e de fato aconteceu, e aí a droga foi apreendida, o motorista preso. Obrigada, tenente, parabéns pelo trabalho de vocês, e o bom restinho de semana.